Salmo do quinto domingo da quaresma, música da irmã Miriam Collin. Salmo do quinto domingo da quinta-feira. Salmo do quinta-feira. Salmo do quinto domingo da 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 quinta-feira. Nós desejamos atingir vários grupos que cantam em paróquias e que têm diferentes sensibilidades. O refrão é tranquilo, vou ir direto para a estrofe e vocês vão ver eu repetir isso muitas vezes, a questão da fluidez do Salmo. Nesse caso aqui eu tenho quatro cadências, quatro linhas no Salmo e quando vocês forem preparar, em vez de olhar o folheto, vá direto no lecionário. Porque lá já tem as divisão do quinto domingo da quinto domingo da quinto domingo da quinta-feira. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Observem que quando eu vou da primeira linha, eu já faço um ataque rápido, não espero. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Aqui eu respiro bem e o instrumentista ou organista adianta a nota e o acorde. Encheu-se de sorriso nossa boca. Mesma coisa, já adianto. Nossos lábios de canções. Vou para a segunda estrofe agora, sem interromper, explicando no meio, cantando a lenteira. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Essa forma de cantar vai ajudar muito o cantor em questão da respiração. E vai auxiliar muito a levar a oração à pessoa que está ouvindo. Porque a pessoa está fluindo ao cantar. Ela não vai cantar como se ela estivesse engasgada. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Posso estar exagerando aqui, mas não estou. Sou organista, então acompanho diversos salmistas em diversas igrejas também. Então, infelizmente, 70% das pessoas que cantam, eles fragmentam. Então, essa é uma luta que eu tenho a ensinar. E também é uma proposição aqui do canal, né? Para que se auxilie a cantar um salmo que realmente leve a oração. E que veja que a pessoa está preparada. Vou cantar o terceiro verso. Uma atenção especial para a última estrofe aqui. É uma questão que eu sugiro, aceita quem vai cantar, não é? É a questão ali, espalhando suas sementes. Às vezes, para encaixar melhor na melodia, se faz. Na última estrofe, chorando de tristeza. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Uma questão para encaixar, cantam suas. Mas nós não falamos suas, nós falamos suas. Então, sugiro. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Suas sementes. Coloca uma notinha mais ali, para ficar mais correto na pronúncia. E o refrão, muito simples. Dá uma respiração aqui, que tem uma pala de um tempo. É muito importante nós rezarmos com o salmo e também, na hora, ter a alegria de cantar e comungar com o que o salmo está dizendo. Porque nós somos apenas um canal de Deus, mas nós passamos uma mensagem. E para nós passarmos essa mensagem, temos que estar em comunhão com o que o salmo diz. E lembrando que como o salmo é uma intercessão, isso independe do nosso estado de espírito, porque é a oração da Igreja Universal. Então, se nós estivermos tristes e cantarmos um salmo alegre, cantaremos um salmo alegre louvando a Deus por aqueles que estão alegres. E se estivermos em estado de espírito triste e cantarmos um salmo triste, vamos pensar naqueles que estão sofrendo e fazer desse salmo a oração também para eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.